Olá, os amores de raiva do vídeo para o nosso canal, vamos postar o vídeo de hoje. Continuando, é Maria. Gente, a Maria, ela só dorme de fralda. De dia eu já tirei tudo. E assim, gente, na verdade, ela tinha disse que ela fazia xixi, dormia sempre na cama, aí tinha disse que ela fazia xixi na cama, ela ainda não tá tendo controle de noite. Aí nós usamos a fralda dela só de noite. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Experiência de quatro vezes pra vocês. Desfraude e desmame, gente, é uma das coisas mais difíceis. E cada criança tem o seu tempo. Igual o João, gente, foi muito rapidinho conseguir desfraudar e também desmamar ele. Ele parou de mamar, ele tinha 11 meses e foi muito fácil desmamar ele. No começo foi difícil, mas aí depois ele desmamou rapidinho. E o desfraude também foi muito rápido. Já a Ana, gente, eu sofro até hoje com ela. E a Ana desmameu muito tarde também. Eu consegui tirar o pé dela com dois anos e meio. E o desfraude também demorou muito, sabe? O Wilker já chegou. E aí, pessoal? É, não pode, hein, é bagunça. Ó. E aí, amor? Como é que tá a obra? Gente, conta pra vocês. Nossa, tá maravilhoso. O Wilker gravou o vlog pra vocês lá. Hoje eu não consegui ir porque... Tava instalando lá a cerâmica, né? O porcelanato, na verdade. Fó, a cerâmica não. Isso me mata. O porcelanato na nossa casa. E aí, era... A gente ia ficar atrapalhando. Se os meninos se descem lá, podia estragar. Aí eu não consegui hoje. O corte aí é complicado. Se pisar, quebra mesmo. Aí eu não consegui hoje pro sítio. Mas amanhã eu vou. Mas aí o Wilker gravou um vlogzinho lá pra vocês. Depois vocês vão ver ali. Quarta-feira. Não. Quinta. Hoje é terça, né? Quinta-feira vocês vão ver o vlog. Que ele gravou. O que eu posso dizer pra vocês, gente, é que se a sua criança não está preparada, não adianta você forçar uma coisa. Igual a Aninha não estava preparada. Eu forcei o desfraude dela. Porque, gente, o tanto de comentário que eu recebia. Desfrauda essa menina. Essa menina está na fralda. E aí, eu forcei o desfraude. Eu colho, gente. Eu colho isso até hoje. A Aninha, tadinha. Até hoje ela tem dificuldade de segurar a xixi. Até hoje ela faz xixi na cama. Pesquisa mais sobre isso pra vocês verem, gente. Desfraude que ainda não está na hora pode causar danos pra vida inteira. E eu, como não tinha essa informação, eu não sabia. E aconteceu. E a Maria, gente, eu nunca, nunca forcei ela a nada. Porque eu já sabia dessa informação. E foi super tranquilo. Um dia, simplesmente, ela me deu sinais que estava pronta pra desfraudar. Eu comecei o desfraude. E uma semana ela desfraudou. Mas também demorou, sabe? Ela desfraudou. Deve ter o quê? Um mês, mais ou menos, que ela não está mais na fralda. Então, é isso. Oi, já falou por que desistiu do cimento queimado? Quero fazer aqui. Então, na verdade, na verdade, eu falei só no meu YouTube. Eu gravei um conteúdo pra vocês lá, específico, contando todos os detalhes. Mas aqui no Instagram, eu não conversei com vocês ainda sobre isso. Mas eu vou resumir aqui pra vocês, porque eu estou tendo muitas perguntas sobre isso. Então, eu vou resumir aqui pra vocês, tá? Pra vocês entenderem por que eu desisti. Bom, de primeiro, gente, a gente queria fazer o cimento queimado, porque a gente não tinha condições de colocar porcelanato na nossa casa, né? Porque é uma casa muito grande. Eu não sei quantos metros que vai dar certo, mas é uma casa muito grande, então ia ficar muito caro. Gente, só os porcelanatos do banheiro, da frente da casa da varanda, ficou em 23 mil reais. Então, a gente falou, não, já pôs o cimento queimado, pra economizar, né? Esses eram os nossos pensamentos. Só que a gente teve um imprevisto, a gente teve um prejuízo na nossa obra. Bom, gente, o que aconteceu? A Maria tá saindo aqui do quarto, então, releve o barulho. Aí eu vou lá, salado, aí eu fui, tá bom? Tá bom. O que aconteceu, gente? A gente fez um contrapiso pra colocar o cimento queimado na nossa casa, né? E já ia colocar o cimento queimado, então a gente fez já esse contrapiso específico pra colocar o cimento queimado. Só que o que aconteceu, gente? Esse contrapiso não coloca o cimento de baixo. Ele rachou todinho, gente. Todinho. A gente perdeu todo o nosso serviço. E aí, o que a gente pensou, né? A gente teria que já refazer esse contrapiso. E aí, a gente pôs a ponta da caneta, a gente pensou em colocar aquele cimento amadeirado, aquele piso amadeirado. Eu esqueci o nome. É alcafor, aquaflor, não sei. É tipo um piso que cola pra não ter que quebrar e refazer toda essa estrutura, né? Próximo. Vou ver se eu acho uma foto pra mostrar pra vocês, gente. Esse piso que a gente queria colocar lá. Por quê? Porque ele não precisaria fazer obra. Não precisaria destruir o piso porque ele só ia colar, não ia rachar e a gente ia ter que dar manutenção e tal. Mas aí, a gente conversou, né? Entre si. A gente resolveu que a gente ia colocar o porcelanato. E aí, vocês devem estar se perguntando. Sara, por que você não colocou esse porcelanato desde o começo? Porque, como eu já falei, gente, a gente não tinha condições, gente. De verdade, a gente não tinha. E agora, a gente já tem condições de colocar. Então, a gente decidiu que ah, então é melhor a gente quebrar tudo e colocar o porcelanato já que sempre foi o meu sonho. Só que, assim, gente, eu não tinha como fazer uma coisa que eu não tinha condições. Eu não sou assim, gente. Eu não sou essa louca, sabe? Que vai fazendo as coisas do que eu não posso. Eu vou fazendo de acordo com as minhas condições. E graças a Deus, Deus tá abençoando, Deus tá prosperando na nossa vida e a gente conseguiu comprar esse porcelanato. Faz parte, né? Dá erro de obra, faz parte. Mas agora tá tudo bem, tudo certo. Fica aí. Vai um... Vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Isso, não vai cair, não. Aí. Olha, papai. Um. Vai lá, papai. Um. Dois. Três. E... Eee! Eu vou simplesmente dar uma abraça no papai, Feudinho. Se deixa. Eu vengo. É que lindo. Jean-Jean. Falei, Jean-Jean. Dá um abraço nele. Dá um abraço. Dar uma abraço. Ai, quando ele é meu. Ah, esses dois. Obrigado em um abraço. Não casou, não. Tô aqui, gente, preparando Nosso almoço Ó, tem um arrozinho aqui Esse arroz aqui, na verdade, foi Eles que fizeram ontem Aí eu fiz um feijãozinho Ó, refoguei Tentei umas linguiças E esse vai ser nosso almoço Tô fazendo um almoço, tô gravando um vídeo Pro canal Inclusive, gente, vocês não tem Noção da minha reação Quando eu vi essa casa Gente, tá linda demais Tá um espetáculo, que vocês não tem noção não Eu tô muito feliz É, ficou Nossa, ficou perfeito o piso, sabe Tudo, ficou muito lindo Muito lindo E aí vocês vão ver Tudo lá no canal, né A minha reação vendo Tudo certinho Vou ficar ali fazendo Um viveiro Com as codorlinhas dele E é isso, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí